Então, que é o fato de você ser o único negro hoje de sucesso no sertanejo. Mas é o único, não é que tem mais uns outros. Teve o Tião, que é o maior, lógico, mas o maior violeiro e tudo. Você tem o Tassio, do Lucas Reis Tassi, violeiro também. E tinha o João Paulo, que foi seu amigo, foi próximo. Mas é muito pouco perto do que deveria ser, talvez. Você teve problema com isso já em algum momento? Eu me lembro que eu perguntei isso na primeira entrevista. De ver racismo, de entender como racismo é alguma coisa. Ou essa dificuldade de só ter você, por exemplo. Olha, tem um lado bom nessa história toda. Quando alguém fala, bicho, aquela dupla que tem um negão lá, sou eu. Mas eu vivi sim, cara, não vou esconder, eu vivi situações de preconceito. Como o João Paulo viveu, era uma coisa que eu discutia com ele, a gente falava sobre isso. Eu acredito até que o João Paulo tenha vivido mais do que eu, né? Porque o João Paulo era mais escuro ainda do que eu, né? Ah, sim. Mas a gente viveu situações delicadas, assim, né? Teve... o João Paulo viveu situação, não vou dizer quem foi, né? E nem preciso dizer qual foi a cidade também. Mas teve uma cidade que o contratante era um clube... Clube da elite da cidade. E aí o cara comprou um show do João Paulo e Daniel, mas ele não conhecia, porque na época não tinha muita imagem, né? Não divulgava tanto. E quando o João Paulo e o Daniel chegaram, o cara falou pro... Pro Hamilton, na época, falou, cara, você me ferrou. Se você tivesse me falado que tinha um negro na dupla, eu não tinha comprado. Você não me falou que era um preto e um branco. Então essas coisas a gente viveu, né, cara? A gente passou. Eu me lembro que uma vez eu tava... A gente terminou o show e na hora que foi sair, assim, tinha vários fãs e tal. E aí tinha uma menina que ela pediu pra fazer uma foto com o Renner e tal. E como ela pediu pra fazer uma foto com o Renner, eu entendi que ela queria fazer com a dupla, né? E aí eu fui... Ela tava em... O Renner abraçou ela de um lado e eu fui abraçar ela do outro lado. Cara, essa mulher me deu um puta do empurrão. Que eu cheguei a bater no caminhão, assim, atrás. Aí ela disse, eu não quero fazer foto com você, eu não gosto de você e tal. Eu não gosto de negro, um negócio assim. Falou uma coisa assim. E isso eu devo muito ao Renner, porque ele, na hora, ele... Ele abriu mão da menina e falou, você não vai tirar foto nem comigo também. Se você não gosta dele, se você não faz foto, se você não gosta de negro e tal, você não gosta de Rick e Renner, porque nós somos uma dupla e... Pra você fazer uma foto comigo, você tem que fazer com ele e tal. E acabou que o clima ficou tão chato que a gente acabou não fazendo a foto. Essa foi uma situação e existe uma coisa que eu acho que a gente tem que entender, né, cara? Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, não vai acabar agora. Não adianta falar assim, ó, daqui 30 anos não vai existir. Vai existir. Vai existir. Tem sempre aquelas pessoas que, mesmo que elas não queiram assumir, admitir, mas existem aquelas pessoas que são racistas, brincam, fazem uma brincadeira. Você pega isso? Sabe? Sim. No ar, assim, sempre. Demais, demais. E você incomoda ou você já lida? Não me incomodo. Eu vou te explicar por que eu não me incomodo com isso, cara. Eu... O meu sorriso de canto de boca, cara, que eu acho que é o grande problema de quem tá do outro lado me humilhando ou fazendo qualquer coisa, sabe? Eu, cara, com o meu sorriso de canto de boca, eu tenho muita consciência de quem eu sou, do meu valor, tá? E não é tão importante pra mim que aquela pessoa saiba. Basta que eu saiba, sabe? Então, eu não... Eu sou um cara que eu não... Eu não tenho essa neura, cara. Porque muita gente... Pô, porque eu não consigo conviver com essa coisa de... Cara, eu lido com isso muito bem. Tipo, eu dou risada disso. Isso não me incomoda, sinceramente. É, mas é interessante você falar que teve mesmo, né? Muito. Eu tive muito. Porque não se falava tanto disso, né? É, mas eu tive muito. Só que eu não procurei não dar... Não dar moral pra isso, sabe? De jeito nenhum.